E aí Mandou o Fodoaldo, acompanha a jogada lá por cima Aí o Dick, ó, o Juscemar também ali por baixo Dick vai levando, ele cantou o Alex Dias O Alex no pé direito, a bola passou, é que é de... GOOOOOOOL Alex Dias é, é do Pelotas Na primeira finalização do Pelotas, no jogo, o Alex ganhou Tiro, apareceu a cobertura do Ney, que traiu o Muriel No toque do Ney, a bola foi pra Rete Terceiro gol de Alex Dias no Campeonato Gaúcho Sai na frente o Pelotas O próprio Zona das costas, com 1,88m, apareceu pra tirar Tyson ganhou a jogada Internacional insiste, índio conseguiu o cruzamento Aí o Fabiano é na Rete GOOOOOOOL Fabiano Weller é, é do Inter 30 minutos de jogo No primeiro tempo, o Internacional busca um empate Vesteja a torcida colorada, cruzamento do zagueiro índio Gol de cabeça do zagueiro Fabiano Weller, pra empatar o jogo Na décima finalização do Internacional no jogo, um empate Cruzamento do índio, Fabiano Weller Ele ganhou a jogada e conseguiu o toque, não deu pro Jonatas O Inter empata Primeiro gol de Fabiano Weller no Campeonato Gaúcho Internacional 1, Pelotas também 1 É a vantagem de ter zagueiros goleadores como Fabiano Weller e Índio Apoiam muito bem, se posicionam na área como um verdadeiro atacante E ninguém viu ele chegando Com muita categoria, o veterano Weller Galeno, D'Alessandro D'Alessandro puxou pro pé esquerdo Conseguiu tirar no pé esquerdo E a gente GOOOOOOOL D'Alessandro é do Inter Na quinta finalização de D'Alessandro O Internacional vira o jogo no Beragio D'Alessandro no pé esquerdo Vencendo o Jonatas Ele conseguiu tirar a marcação do Alex Dias O jantel estava muito longe E aí a felicidade do D'Alessandro Virando o jogo em Porto Alegre D'Alessandro Segundo dele no Goberto Gaúcho Internacional E aí o árbitro Fabrício Neves Correia Deu falta do Fabiano Weller Pra cima do Clodual Apresentou o cartão pro Fabiano, né Débora? Exatamente, o cartão amarelo pra ele Segundo cartão amarelo pro Inter No jogo contra apenas um do Pelotas Você pôde rever a falta aí Esse é o 36º cartão amarelo Que recebe o Internacional ao longo do Campeonato Gaúcho É a primeira falta do Fabiano Weller na partida Mas matou o lance do Clodual Que ia em direção ao gol Quer dizer, falta bem marcada E bem aplicado o cartão Pelotas não tá morto Perte por apenas 2 a 1 Parece que o Inter esqueceu o chutão do Chicão Lá do Novambu 43 minutos do segundo tempo Chance pro Pelotas Tá vendo essa imagem bonita aí Como o Mundial tá lá no canto Ajeitou a barreira Todo o Inter na área Temos aí o Diego E o Gavião É o Gavião, é no pé direito É rede! Gol! Gavião, é, é do Pelotas 43 minutos de jogo no segundo tempo O Gavião conseguiu tirar da barreira Não deu pro Muriel Na primeira finalização de Gavião O Pelotas empata o jogo no Berquil O Pelotas empata o jogo no segundo tempo 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 O Pelotas empata o jogo no segundo tempo